Oi gente, eu já tentei várias vezes fazer essa tal da trança embutida no cabelo, sabe? No meu cabelo, ficou uma tristeza. Os pessoal ficam colocando esses vídeos aí, trança embutida no cabelo. Que cabelo mais lindo, de escova ou liso. Agora eu quero saber uma trança embutida no cabelo assim, gente, ó. Olha aqui, ó. Questão de cabelo de leão, ó. Vai falar, é doida, gente, ainda solta o cabelo. Uai, gente, isso aqui é cabelo natural, sem química, ó, ó. Precisando mais de uns tratamentos bem caros, entendeu? Vamos ver, gente, o que que sai nessa trança embutida no cabelo assim, sabe? Porque eu não gosto de cabelo com... Cabelo escovar toda semana, não. Então fica sempre amarrado. Então, nós vamos ver o que que sai trança embutida. Já tentei fazer várias vezes essa tal da trança embutida no meu cabelo. Mas quando chega no final, só sai porcaria. Então, eles falam que tem que pegar aqui uma parte do cabelo, né? Entendeu? Isso aqui é cabelo natural, gente. Quero ver trança embutida fácil no cabelo liso. Eu quero ver o cabelo assim, né? Da raiz, como o pessoal fala de raiz. Cabelo natural, sem química, bem volumoso. Você já viu aquela piada lá que fala assim... Ah, se meu cabelo for pra dar vida, o cabelo vira um leão. Esse é o meu cabelo. Dar vida no meu cabelo, dar volume, tá doido, gente. A pessoa fala assim, passa uma química. Gente, não pensei se vai prestar. Pelo menos eu estou tentando. Olha aqui. Você vai falar assim, por que que não faz uma química nesse cabelo? Gente, eu não gosto muito do meu cabelo o tempo todo com química. Entendeu? Gente, tá ficando uma merda. Tá ficando uma tristeza. Tristeza. Ai, meu Deus. Gente, estranho é muito difícil demais, gente. Olha aqui. Nossa. Jesus, amado. Jesus, que coisa meio difícil fazer em casa. Acho que é mais fácil cortar cabelo em casa do que fazer uma trança embutida. Entendeu? Será que vai sair alguma coisa aqui, gente? Olha aqui. Já tá ficando volumoso em cima, hein? Mas que é cabelo orgânico. Cabelo natural. Seco da raiz, ó. Seco da raiz. Meu cabelo é assim. Ele não sabe onde que ele parou na vida, sabe? Ele não é... Ele não é liso. Ele não é cacheado. Ele é aquele cabelo que parou assim, no meio do caminho e falou assim, não sei o que vai dar. Entendeu? Ai, gente. Olha aqui que tristeza. Olha aqui que... Gente, o volume do meu cabelo. E pra... Vocês vão falar assim, vocês vão achar de rir, né? Pra melhorar a situação, eu só durmo com o cabelo solto. Porque eu não gosto dele preso. Aí vira um leão. O homem acorda de manhã e fala assim, meu Jesus, o que que é isso? O que que eu arrumei na minha vida? Vai passar uma química nesse cabelo seu, mulher. Entendeu? Gente, não sei como que tá ficando atrás, tá? Você vai falar assim, porque não dá umas puxadinhas na frente. Não, não vou dar puxadinha na frente. Quero natural, orgânico. Ó. Ó. Gente, esse negócio de trança embutida. Eu trabalho com uma pessoa que ela faz umas tranças na filha dela. Gente, eu vou pegar aqui no final, assim. Eu vou fazer um trem louco, entendeu? Que tá ficando uma tristeza essa trança embutida aqui. Orgânica nesse cabelo natural. O importante é que tentar. Entendeu? Esse é daqueles vídeos que vai falar assim, toma cuidado. Não tente fazer em casa. Né, gente? Agora, essa trança aqui eu já sei, ó. Ó, viu? Ó, pra você ver, ó. Esses vídeos é os vídeos. Não siga essas instruções em casa. Pode dar e merda. Ainda mais se vocês foram realmente... Essa aí. Gente, não sei se ficou bom. Creio que não ficou perfeito, não. Ainda mais tem uns fios tudo arpiado ali, ó. Mas aí você pode fazer aquela coisa assim pra disfarçar, sabe? Aqui, ó. Ó, dá uma ajeitada na suruaba, né, gente? Aí, quiser, pode vir aqui, ó. Gente, não sei como ficou atrás, mas eu tentei, entendeu? Ó. Vem aqui, ó. Coloca um assim, assim. Ó. Ótimo, ó. Pensa que é até profissional. Ok, gente. Esse vídeo eu fiz mesmo pra zoar mesmo. Mas é verdade. Eu não sei fazer essa trança em casa, não. Nem sei como que ficou, sabe? Mas... Dá pra levar hoje. Entendeu? Beijo pra vocês. Tchau, tchau.